Essa picanha na sua casa, aí com seus amigos, com a sua família, não perde tempo porque picanha tá com preço bom aqui no Super Prático. Olha só o quilo da picanha a R$ 39,00. O Jean sempre com excelente atendimento aqui no açougue do Super Prático. Também falando da padaria que tá sempre com novidade, delícias e delícias. Olha os panetones aqui também, tá na hora do panetone. Variedade com preço baixo aqui no Super. Olha agora o leite ninho, o litro do leite ninho integral. Esse leite é diferenciado a R$ 3,49. Pra combinar, tem o pão da Seven Boys a R$ 4,59 com 500 gramas. Tem o de manteiga, o de forma e o ao leite, pão de sanduíche, pão fatiado. Com uma compra rápida, excelente atendimento, ambiente climatizado um pouquinho antes da van, aqui na Avenida Brasil. Vem para o Zou!